caríssimos, dentro desta aspiração cada vez mais sublime da manifestação de Deus em suas magníficas consciências crísticas, consciência mariana e todos os porta-vozes da natureza que compõem o seu ser, que neste instante estejam em direcionamento os dadivosos a todas as pessoas encarnadas e aos desencarnados que estão em sintonia com este momento, para que as agulhas iluminativas da sua consciência possam estar propagadas em conexão com cada ser, cada consciência neste instante. A presença de Deus pode ser sentida, caríssimos, todos os dias na observância da natureza, da contemplação, contemplar a natureza, contemplar as formas mais sublimes e sutis da vida, a vida e a experiência encarnatória torna-se cada vez mais leve e fluida quando você se permite a contemplação da natureza, a contemplação de pequenos atos, de pequenos gestos da natureza, o florescimento daquela planta que você tem na sua casa, no seu jardim, aquela inspiração que você faz com consciência do ar puro ao você acordar, abrir a sua janela, perceber os movimentos que a vida está a te oferecer naquele dia, agradecendo a oportunidade de acordar. Caríssimos, várias pessoas têm sido alvo de espíritos e os malfaseiros no momento em que estar a repousar o corpo físico. Cada vez mais a espiritualidade vem colocando os manifestos do quanto é importante você estar em sintonia, em oração, antes de você dormir, antes de você entregar o seu corpo físico e consequentemente o seu corpo espiritual aos aprendizados e as viagens astrais que são empreendidas todas as noites. caríssimos. Muito importante esse manifesto da espiritualidade para que vocês compreendam a seriedade do entregar o corpo físico ao repouso mecânico, ao entregar o corpo físico ao repouso natural, essencial e também ao deslocamento do corpo espiritual para os aprendizados. caríssimos, bem-aventurados, bem-aventurados a todas aquelas pessoas que se mantêm vigilantes todos os dias, todos os dias, pois muitas vezes a sensação de cansaço no dia posterior, ao acordar, pode estar associado também com estas vampirizações que são empreendidas com dutos sutis, aparelhagens sutilizadas, colocadas em acoplagem ao duplo etéreo e consequentemente não vai se percebendo a energia vital sendo drenada por tais espíritos mal fazejos, caríssimos. Então percebam-se cada vez mais antes de dormir para que também as invigílias não provoquem as idas do seu corpo espiritual a locais ermos e consequentemente ao encontro com espíritos mal fazejos os espaçados com as semelhanças com as semelhanças com a fisionomia de pessoas que porventura você no seu inconsciente tem algum desejo, tem alguma forma de desejo e é um alvo aberto para os íncobos e sucubos. Então, caríssimos, já falamos destes dois tipos de demônios que se apropriam do fluxo energético enquanto se está o corpo físico a repousar e o campo espiritual está na projeção. Bem-aventuradas a todas as pessoas que empreendem a sua vigilância mental. Vou ensinar neste momento, inclusive caríssimos, antes de vocês dormirem, vocês podem projetar um espiral abrindo de dentro do centro do espiral para fora e então você coloca o seu espírito e o seu corpo neste grande espiral que se abre e ao acordar é preciso que se lembre de você fechar o espiral de fora para dentro até o centro do espiral. Então, quando você faz este movimento de proteção espiritual, fazendo as suas preces, as suas orações, dando as suas palavras simples e espontâneas, porque Deus é espontâneo, a conexão com a estrutura divina é simples, Você estará a projetar um portal aberto para que você possa estar ali repousando em segurança. E ao acordar é importante que você feche este portal que garantiu a proteção e a segurança do seu corpo físico e do seu corpo espiritual durante o repouso noturno. Então, caríssimos, façam esse exercício, façam esse exercício para auxiliar na proteção da divosa, do seu espírito principalmente. O que ocorre? As formas de manipulações, os dutos, são colocados primeiramente no corpo espiritual, em vários tipos de formações, pois não somente as obsessões artificiais acontecem por meio das formas, pensamentos, mas sim discos, formas que muitas vezes são colocadas no campo espiritual e vão se materializando no corpo. Muitas vezes vão aparecendo caroço, alguma estruturação mais elevada na pele, em alguns locais em que muitas vezes a sua derme não percebe a acoplagem de estudos da materialização e consequentemente vão ocasionando modificações de comportamentos, modificações de humor e todo um embaraço na vida do ser que está encarnado. Então, caríssimos, a observância de tais movimentos são importantíssimo, importantíssimo para que vocês observem quaisquer mudanças nas estruturações naturais, se me comportam dessa forma. E agora estou a me comportar de uma maneira pior, de uma maneira mais irritadista, talvez mais intolerante, desrespeitosa, mais discriminatória, mas de forma leviana, em termos de palavras, pois as palavras produzem códigos universais. E esses códigos universais colocados de forma completamente em corrupção à luz, ocasionam grandes prejuízos tanto a si, quanto a disseminação da energia maldosa, pois o mal vai ganhando cada vez mais corpo em seus exércitos diante de novos membros que vão se associando a tais tratativas, pois vocês estão demonstrados com a espiritualidade, mas não há garantia absoluta, caríssimo, que o fato de vocês estarem com as mãos dadas, com a espiritualidade, a sua parte não deve ser feita, a parte de todos os seres encarnados deve continuar sendo realizada, pois existe o livre-arbítrio, que já mencionei por diversas vezes, que faz com que você empreenda as escolhas, empreenda o que você escolhe de realizar na sua jornada, os efluvios celestiais, como pequenos átomos, como pequenos fótons, vão se aglomerando diante das formas, pensamentos, que vão corrompendo as estruturações dos seus pensamentos e, consequentemente, retirando a sua vibração do ânimos, do ânimos da vida. Tenham cada vez mais o ânimos da vida em observância, em proteção, guardando e elevando esta fagulha iluminativa. Ao se falar de centelha divina, estamos a falar do ânimos da vida. O ânimos da vida é a força que traz o altruísmo de estar presente na vida encarnatória. É o altruísmo de que você se levanta todos os dias da sua boa cama, do seu repouso, para empreender todas as práticas e tarefas necessárias. E quanto mais o ânimos da vida vai crescendo em você, mais você vai percebendo que o que acontece na sua jornada, daquele dia, muitas vezes você não tem o controle e, consequentemente, você vai deixando de fazer julgamento se aquilo foi ruim ou se foi bom. Simplesmente você vai seguindo a sua jornada, buscando aprender na sua jornada, entender os rogativos de aprendizados que estão ali na jornada. Pois assim que se congela, para entender se aquilo foi ruim, se aquilo foi mal, se isso aconteceu eu merecia, se isso que aconteceu eu não merecia. Caríssimo. Isto é se colocar em um grande labirinto da jornada mental, é se colocar em uma desconexão com o seu próprio espírito. Pois se assim aquele fato ocorreu na sua jornada, de alguma forma você tem uma participação e, consequentemente, agora você vai enveredar para entender como melhor participar dos aprendizados daquilo que está posto. Bem-aventuradas todas aquelas pessoas que, além da vigília, assim propagada para o plano espiritual, empreendem também as suas tarefas mais dativosas, pelo ânimos da vida. Quem está no ânimos da vida transforma o ambiente de trabalho, o local em que está a se colocar à disposição, tanto de forma voluntária, tanto de forma remuneratória, com o melhor da sua essência, com o melhor do seu ato contemplativo de ser. O ato contemplativo de ser está em você prestar atenção a todos os detalhes, para que tudo que seja propagado, saído de você, seja da melhor forma e da melhor qualidade. Não utilizando o perfeccionismo, mas utilizando a atenção empática. Ao você gerar este movimento, os espíritos inspiradores, os espíritos de luz, estarão ainda mais conectados com você, dando inspirações para que você possa amadurecer a sua jornada encarnatória, transformando o ânimos da vida, ainda mais, em uma lamparina acesa, em uma lamparina, grandiosamente, em termos de pessoas a estarem conectadas. Talvez você comece a acender a sua fagulha iluminativa, ainda mais pelo ânimos da vida. Daqui a pouco, você também auxilia uma pessoa, duas, três, quatro. Os seus exemplos, pelo ânimos da vida, pelo bom ânimo de estar na vida encarnatória, vai sendo disseminada, vai contagiando as pessoas, caríssimas. Então, quanto mais você está um farol na vida, de quem quer que você cruze a sua jornada, mais este ânimos da vida. Não tenha pressa na subida da escadaria da vida, da montanha da vida. Não tenha pressa, mas também não se demore muito. Presta atenção no equilíbrio, pois tudo que está para você, toda a sua espiritualidade, empreenderá todos os movimentos espirituais para que você recepcione e seja colocado no ânimos da vida da melhor forma possível. Entender as suas habilidades mediúnicas, entender como você pode atravessar as pontes do autoconhecimento, entender cada vez mais como você pode construir esta associação do plano espiritual com o plano material, ser um farol da matéria e ser um farol para o campo espiritual, caríssimos. Isto é o que dá o ânimos de estar encarnado, até quando você tiver o convite para fazer o cruzamento de planos, quando você cruzar ao plano espiritual, quando você for devolvido ou devolvida ao plano espiritual. Pois ninguém deixa de ser em um local para ser em outro. Os seres simplesmente são dentro das suas totalidades integrativas e assim vai se entendendo cada vez mais acerca da unicidade. Da unicidade de ser as lembranças de um local, de estar em consciência em outro e disseminar a consciência plasmada, pulverizada em tantas e tantas outras dimensões. Assim está associado o eu inferior com o eu superior e o eu médio. Nessa acoplagem que você cada vez mais vai entendendo que quanto mais você acende o ânimos da vida, mais compromissos vão se mostrando na sua jornada. Então você poderia me dizer Pai Damião, por favor, quanto mais eu rezo, mais parece que assombrações me acontecem. Acredito que seja mais ou menos assim como vocês falam. Por favor, caríssimos. Quanto mais você se torna um farol, quanto mais você sobe a montanha, mais você ilumina sombras e consequentemente os desafios vão te provocando a um estado cada vez mais de evolução. De evolução. Se você, caríssimo, pegar dentro dos eventos da vida somente quiser as coisas brandas, suaves e que não te desafiem, como você vai ser oportunizado em ser melhor? Os obsessores, as energias deletérias, as invejas que se plasmam, que são lançadas a você como formas, pensamentos, a serem prestadas muita atenção diante da vigília e do aumento do seu calibre energético, do seu calibre frequencial, pois quanto mais calibre energético você está elevado, menos essas energias de frequências baixas conseguirão te atingir porque você está aqui e não está aqui em associação. O que essas energias deletérias buscam fazer é puxar você para campos de semelhanças para fazer a acoplagem e, consequentemente, para aprisionar você no seu fluxo, no seu pulsar do seu ânimos da vida. Parece que a sua vida fica amarrada, parece que a sua vida não anda, parece que o ânimos da vida não está ainda estabelecido contigo. Então, caríssimos, prestar atenção a esta vigília mental e, consequentemente, a porta espiritual diante do agradecimento a tudo aquilo que está posto hoje em sua vida. Agradeça a todas as adversidades e busque aprender com cada adversidade, com cada enfermidade que, porventura, esteja neste exato momento no seu percurso encarnatório. dialogue com as adversidades, dialogue em aprendizados, busque enxergar quais são esses aprendizados e, assim, vocês estarão sempre inspirados pelos Espíritos luminosos a te colocar os melhores caminhos a serem percorridos com perseverança, com coragem. Música 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 Música